Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o sétimo ano do Colégio Emmaus. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades sobre a interpretação da notícia que eu deixei na última aula, na última videoaula, ok? Então vamos lá, o texto é uma notícia sobre crianças surdas que recebem ajuda de cães guia na Grã-Bretanha. Então vamos ver o texto. Crianças surdas recebem ajuda de cães guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chan, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama em situações de perigo como um alarme de centro de espada. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens, segundo a família de James. Seu comportamento mudou após a chegada do animal. Então, o texto é uma notícia e está disponível nesse site, www.bcc.com barra, barra, tracinho, que tem um símbolo de baixo, aquele de baixo, cães de baixo, guias, traços surdos. Acesso em 19 de maio de 2014. Então, o texto, ele é uma notícia, o gênero dele é uma notícia. Nós sabemos disso por quê? Olha, primeiro, ele coloca a manchete negrito, grande, para chamar a atenção. Está vendo? Crianças surdas recebem cães, ajuda de cães guia na Grã-Bretanha. Então, aqui eu tenho a manchete. Logo abaixo, lembra que eu comentei com vocês quando eu expliquei? Ah, aqui continua o texto. Ele está mais independente e confiante. Desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Me perdoem, eu liço até aqui. É porque aqui tem um trecho também. Ele está mais independente e confiante. Desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. É porque eu nem percebi isso aqui. Pensei que eu tinha terminado aqui. Estava vocês me perdoem. Então, eu tenho aqui a manchete, que é um... Geralmente, um título que vai chamar a atenção do leitor. Então, por isso que ele vem em negrito, maior. Embaixo foi o que eu estava comentando com vocês. O que eu tenho embaixo? Eu tenho um segundo texto, não é isso? Um segundo texto... Um segundo título, desculpa. Como se fosse um subtítulo. Mas, o que acontece nesse subtítulo aqui? Ele vai trazer mais informações do que o primeiro título. Porque o primeiro título, ele apenas, o intuito dele, da manchete, é mais o que? De chamar a atenção. Para que nós, né? Ou o leitor, quem gosta desse tipo de texto, leia. Mas, embaixo, eu tenho como se fosse um subtítulo, não é verdade? Um segundo texto, que aí traz um pouco mais de informações sobre a notícia dada. No primeiro parágrafo, eu tenho o lead, lembra? Nós comentamos, eu tenho o lead. E o restante, eu tenho o que? O corpo do texto. Ou seja, o corpo da notícia. O enredo, o que que traz a notícia. Mais detalhadamente, ok? Então, que gênero textual é esse? Como já havia falado, se vocês prestarem atenção, só de ver, só de olhar, de cara, nós conseguimos identificar que é uma notícia. Por quê? Manchete, subtítulo, lead, eu tenho o corpo. E eu tenho aqui, ó. Onde foi, onde está disponível, onde foi retirado, onde que eu consigo encontrar. Então, poderia ser também um jornal, que poderia vir trazendo o nome de um jornal, não somente na internet, mas o nome do jornal, de uma revista, ok? Então, nós sabemos que isso aqui é o quê? Uma notícia. Então, esse gênero é uma notícia. Como ele está organizado em parágrafos? Olha, primeiro, segundo, terceiro e aqui um quarto que eu nem tinha observado. Quarto parágrafo, tá? Então, eu tenho quatro parágrafos no texto. Então, ele está organizado em parágrafos. Por exemplo, se não fosse uma notícia, se fosse um poema, uma poesia, que é a mesma coisa, né? No sentido da escrita, eu teria o quê? Versos e não parágrafos. Ele estaria organizado em versos, né? Um soneto, por exemplo. Como que o soneto é organizado? Em dois quartetos e dois terceiros. Ou seja, os dois primeiros quatro versos e os dois últimos três versos. Por isso que é chamado de quartetos e terceiros. Mas, mesmo assim, eles são organizados em versos, com a quantidade, com a forma perfeita. Que isso significa que todas as outras poesias, sem ser sonetos, eu posso escrever quantos versos eu quero na estrofe. Mas, sonetos, eles são chamados de perfeitos. Vocês vão estudar isso ainda em literatura. Então, como eles são perfeitos, ele tem que ter, obrigatoriamente, dois quartetos. Ou seja, duas estroces com quatro versos e dois terceiros. As duas últimas duas estroces com três versos. Então, um poema, uma poesia é composta de versos. A notícia é composta de parágrafos. Assim como um conto, uma crônica, geralmente é composta de quê? De parágrafos também. Onde foi publicado? Então, lá embaixo fala. Disponível em www.bbc.com Então, no site BBC. Aí eu coloquei aqui no site BBC. Se você tiver colocado isso aqui, tudo aqui, não tem problema. Está correto também. Ok? Qual é o assunto do texto? Então, o texto fala sobre o quê? Sobre a ajuda que crianças surdas recebem de cães guias na Grã-Bretanha. Então, assunto. Depois que você lê o texto, ou então até mesmo na manchete vem falando sobre o que fala o texto. Se você não percebeu, nem vi que na manchete já fala, se você ler aqui, você também vai saber que fala sobre o quê? Relata sobre o quê essa notícia? Fala sobre o quê? Então, se você não percebeu que lá na manchete já vem o que fala, se você ler o texto é perceptível. Não tem erro. Que acontecimento recente é relatado nesta notícia? O projeto de uma instituição britânica para fornecer cães guia para criança com problema de audição. Ok? Então, ó. É problema de audição, não com a deficiência, tá? Não usa esse termo não para audição. Surdos e mudos não usam esse termo de deficiência. É um problema de audição. Surdos e sem libres já tem um tempo, mas eu lembro que nós não podemos falar deficiência, tá? Eu vou até verificar isso novamente e trago na próxima aula, mas pelo que eu lembro, embora já tenha muitos anos, nós não podemos falar que surdos e mudos... Entra no termo de deficiência, ok? Então, é um problema de audição. Bom, então o projeto de uma instituição britânica para fornecer cães guia para criança com problema de audição. Bom, por que essa notícia é de interesse público? Porque pessoas com problemas de audição conheçam o projeto. Então, pessoas que têm esse problema de audição, elas possam conhecer o projeto. Por exemplo, se por acaso... Porque quando essa notícia, por exemplo, saiu, saiu lá na Grã-Bretanha primeiro, para depois chegar até aqui. Então, quando eles publicam essa notícia, as pessoas que moram lá, porque esse projeto foi feito lá, não aqui, elas possam ter esse acesso, possam conseguir, no caso, um cão guia. Porque, como ele fala, a referência de cães guia na Grã-Bretanha. Então, sai, por exemplo, tem muitas pessoas que têm filho, que têm conhecido um parente, que tem uma criança surda, e não sabe que isso acontece. Então, quando é divulgada a notícia, a notícia serve para quê? Para que as pessoas com problemas, ou que conheçam alguém, que tenha, conheçam o projeto. Quando é divulgada em outros países, dá o quê? Uma ideia para que os países, outros países, possam copiar esse projeto e também adquirir, fazer com que isso aconteça. Então, por isso que é divulgada também para outros países. A notícia, ela não circula apenas naquele país. Reparem que nós recebemos muitas notícias de outros países. Então, por quê? Algumas vezes é necessário, igual quando começou essa pandemia lá na China, não falava-se muito. A China morreu tantas pessoas, uma doença desconhecida, ataca o pulmão, uma pessoa que tem pneumonia e tal. E aí, por que eles divulgavam? Porque começou a ficar sério, não sabia de onde vinha, se era um vírus, se era uma bactéria, o que era. E disso aí se tornou o quê? Um caos no mundo, porque saiu de lá e espalhou, infelizmente, para praticamente todo mundo. Poucos países que ainda não teve, não tiveram o coronavírus. Mas tem alguns que não tem caso. São poucos, mas tem. Nem sei informar vocês quais são, mas eu sei que tem. Que eu li uma vez que tem uns seis países aí que não tem caso de coronavírus. Então, o que acontece? Quando começou a noticiar isso, eles noticiaram para todo o mundo. Porque era algo preocupante, que poderia e que acabou chegando para outros países. A mesma coisa, eleição nos Estados Unidos está tendo eleição. Eles falam direto sobre isso. Noticiam isso para todos os países. Não só lá, mas para outros países também. Quando tem eleição no Brasil, é a mesma coisa. É noticiado em todos os países. Então, as notícias mais importantes que as pessoas julgam, os repórteres aí, a televisão em si julga importante. Quando existe algum atentado em outro país, é divulgado para todos os outros países. Então, a notícia, nesse caso aqui, ela é de interesse público? Sim, é de interesse público, porque pode ajudar muitas pessoas. Tem notícia que mesmo que passe, que seja divulgado para todos os outros países, não são de interesse público. Mas, mesmo assim, é divulgado. Que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? A fonte da notícia é no site. Porque eles dão o site, colocam o site lá embaixo. Lá embaixo. Por que a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto? Porque geralmente apresenta a notícia de forma mais resumida. Onde você encontra, então, a forma mais extensa? Na reportagem, que é diferente da notícia. Então, reportagem, lembra que eu comentei com vocês que é mais trabalhada, minuciosa. Então, ali vai trazer mais informações. A notícia é mais resumida. Traz mais as questões, digamos assim, importantes. Então, é assim, pronto. A reportagem não. Ela é mais minuciosa. Vai trazer mais detalhes. Qual é a função da foto e da legenda na notícia? Então, qual que é? Vai ser a primeira, tá? Mostrar como o cão guia e o menino de Anse Choe se relacionam bem. Então, quem marcou a primeira, acertou, ok? Não está explicando que é um cão guia. Mostrar como ele vai ser ensinado, não. E explicar como o menino ouve, não. Ah, não está bem? Muito fácil essa aqui. Primeira questão. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, o efeito causado sobre ele toda a notícia seria o mesmo? Explique. Não, não seria. Pois uma ilustração não mostra a realidade. Então, a realidade, ela é feita, ela é geralmente mais, assim, absorvida por nós através de uma fotografia e não de uma ilustração, ok? Porque a fotografia, ela não tem como mentir. Existe montagem, claro. Mas existe montagem nas mãos feitas também. Dá para perceber, é perceptível. Mas a foto é uma prova, né? Uma prova irrefutável, como se diz. Mas, claro, como eu falei, pode. As pessoas podem montar ali uma foto falsa, mas é perceptível. Tá? Perceptível. Copia do texto a frase que a palavra piloto aparece. Então, uma instituição de paridade britânica iniciou um projeto piloto. Então, aqui, ó, projeto piloto. Para fornecer cães guia para crianças com problemas de audição. Consultando o dicionário, escreva qual o significado da palavra piloto nessa frase. Então, piloto significa o que nessa frase, que serve de modelo e como experiência. Qual o outro significado da palavra, então? A pessoa, quem são confiadas manobras e a condução de um navio, de um avião, de um veículo blindado, de um automóvel de corrida e por aí vai. Acrescentar, ó, eu não li a pergunta. Qual a função da foto e da legenda da notícia lida? Acrescentar uma informação, tá? Porque a foto é do menino com o cão, né? E, então, acrescentar uma informação. Que é uma instituição de caridade? Eu sei fazer a pergunta novamente. Que a informação da linha fina aparece no título, que é uma instituição de caridade que iniciou um projeto para fornecer cães guia para crianças. Então, essa linha fina aqui, ó, é como se fosse o subtítulo, o segundo título. Foi aquele que eu falei com vocês. Bom, turma, eu termino a correção por aqui. Espero que vocês tenham acertado tudo. E façam uma excelente atividade avaliativa, ok? Não está difícil, só prestar bastante atenção. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto